Oi, oi, tudo bom? Como vocês estão? Tudo joinha? Turma, hoje eu vou fazer ovo para as aves aqui em cima, para as aves que estão criando a princípio, mas eu vou falar para vocês como que a gente fornece, como que a gente pode dar e para quais tipos de aves a gente pode estar dando, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como que faz primeiro e depois eu vou mostrar para vocês como eu preparo, porque pode dar só o ovo? Pode, mas eu dou com a farinhada também e aí eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então ó, deixem muito like agora já no começo do vídeo, aperta aí no botãozinho do joinha, que ajuda muito o canal, eu fico super contente, super feliz, comentem aí embaixo o que vocês vão achar e se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, pode ser? Então bora para o vídeo! Várias pessoas me perguntam, Suelen, pode dar ovo para a calopsita? Pode! Aqui a gente fornece ovo cozido, pode dar ovo frito, porém sem óleo, você vai usar a panela, vai fazer sem o óleo, aí você pode dar também, mas aqui a gente fornece o cozido, e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui no Universo dos Pássaros. Aqui eu vou estar fazendo três ovos, tá? Colocou na panela, colocou água, cobriu o ovo um pouquinho, aqui o meu já está pronto, tá? Mas cobriu o ovo um pouquinho, coloca para... liga o fogo, coloca para ferver. A partir do momento que começa a ferver, aí você conta dez minutos. Dez minutos já está ok, já dá para limpar todas as bactérias do ovo, já dá para tirar tudo que não se deve comer. Então, dez minutos, ele já vai estar num ponto legal, e aí você deixa na água quente aí, ainda para ele terminar de dar... Ah, eu deixo, não é a minha opinião. Eu deixo na água quente ainda. O meu aqui já está pronto, então, tá? Então, dez minutos depois que começou a ferver, desliga, vai estar assim. Eu não troco a água, eu deixo a água fervida aí, a água está quente, então eu deixo aí. Então, eu não vou relar ali na água. Eu vou trocar agora, porque já ficou bastante tempo, e eu vou esfarelar o ovo e colocar a farinhada para vocês verem como eu faço. Ó, troquei um pouco a água, coloquei um pouco de água fria para não queimar a mão aqui, e tirei a água, certo? Então, agora está sem a água. A farinhada que eu vou colocar é essa aqui da Reino das Aves, ela chama Criador Parrots, é a nova deles, e é a que a gente está usando aqui. Então, vocês podem estar comprando direto no site da Reino das Aves. Eu indico muito a farinhada essa aqui, ó. Essa é a farinhada. É muito boa. Até as aves que não curtem muito farinhada aqui estão pegando. Tem raçãozinha estrusada, tem pedacinho de maçã desidratada, tem a farinhada. Nossa, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Ó, vitaminas e minerais, enzimas e beta-glucanos, probióticos, prebióticos e adsorventes de micotoxinas. Massa. Muito, muito, muito boa mesmo. Então, aqui ela está pegando o ovo, está quebradinha, e descascar ele, né? Descascando ele, a gente vai... Eu vou esfarelar ele, eu aperto ele, mas eu vou fazer com vocês. Então, primeiro a gente descasca. Então, os três ovos estão aqui. Tem gente que pica ele, tem gente que dá cortado aqui no meio, tem gente que dá cortado assim. Eu gosto de picotar todo, tá? Eu gosto de picotar ele todo porque eu misturo a farinhada. Então, pra mim, funciona melhor assim aqui. Aqui eu vou dar para os casais que estão com filhote. O ovo é muito importante na fase de recém-nascidos, na fase que o casal está com filhote, porque ele tem muito nutriente que o filhote precisa. Então, é muito importante na fase de... que os casais estão criando. Começou nascer os bebês, vocês já podem colocar. Por causa que é muito forte, é rico em vitamina, rico em nutriente e faz muito bem pra eles, tá? Você pode dar para o seu pet também. Você pode dar para a sua ave filhote, para a sua ave adulta. E todos os pistacídeos vocês podem estar oferecendo, tá bom? Não tem... exceções, não. Eles comem e é muito importante para a dieta deles também. Vocês podem estar fornecendo de uma a duas vezes na semana, mas eu indico só uma vez na semana. Eu falo duas vezes porque tem gente que dá duas vezes, mas aí é mais para casos de... quem está... casais que estão com filhote, porque alimenta bastante. Mas no caso de aves pets, que não estão tendo cria nem nada, vocês podem estar oferecendo uma vez na semana, tá? Vai ser muito importante para eles e vai enriquecer bastante a alimentação deles. Na fase de muda de penas, também é muito importante você oferecer, porque também dá um up legal na ave. As penas da ave fica bem legal, fica bem bacana. Então eu indico vocês oferecerem para vocês que têm ave pet. Aqui o André também vai comer. Mas eu vou fornecer a maioria da parte que eu vou fazer, eu vou oferecer para casais que estão com filhotes. Hoje eu vou mostrar mais para vocês o preparo e outro dia eu mostro para vocês os filhotes também, que eu sei que vocês estão curiosos para ver. E faz tempo que eu não gravo, porque nossos casais estavam com um descanso e aí a gente se mudou para cá e agora tudo novo. Demorou um pouquinho para se acostumar, quer dizer, demorou não, demorou menos de um mês. Mas agora que está começando a nascer os filhotinhos e aí eu vou mostrar para vocês logo, logo. Aí eu faço um videozinho. Então, ó, aqui eu esparelei o ovo, oferecendo uma farofa. Farofa. Ó, oferecendo uma farofa. E agora eu vou incrementar com a farinhada da renda das aves, a criador parrots. Feito isso, vou colocar nos potinhos e oferecer para as aves. Ó, então aqui está a farinhada. Lembrando que é essa aqui, criador parrots. Ela tem os saquinhos pequenos, está em 400 gramas. A minha que é grande. Mas vamos falar para a Renu que queremos a de 4 quilos para todos nós. Porque é muito boa mesmo. Recomendo de verdade. Ó, então coloquei um pouco aqui. Agora a gente mistura bastante com o ovo para dar aquela incrementada. Colocar mais um pouquinho. Um. Acho que está bom já. Ó. No final. Vai ficar assim. E a gente vai colocar nos potinhos para as aves. Lembrando que os ovos não é bom deixar mais 12 horas. Senão eles criam fungo, bactéria. E aí não é legal, né? Então aqui a gente vai colocar para todas as aves que estão com o filhote. Mas fica desse jeito aqui. Eu vou colocar, vou pegar mais potinhos depois e vou colocar essa aqui. Que deu mais do que eu esperava também. Ó. Então ficou assim. Aqui o ovo com a farinhada misturado. E lembrando a farinhada que é. Eu não sei se eles já começaram a vender a de 4kg ou vão começar a vender. Também não sei se vai. É uma opinião minha a princípio. Por causa que a embalagem foi feita grande já. Uma embalagem bem bonita. Então, se ainda não estiver no site, corram lá no Instagram deles e peçam a de 4kg. Fala que vocês querem muito. Vocês viram no canal do Universo dos Pássaros e querem experimentar também. E aí a ave de vocês comendo e gostando vocês compram de 4kg. Beleza? E aí 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 Então foi isso Espero que vocês tenham curtido gostado Fica bem aparência bem gostosa Dá até vontade de comer Desculpe aí os improvisos de bagunça tudo que a gente está se mudando ainda né Porque a gente já se mudou mas devagarinho a gente vai colocando tudo no lugar E não esqueça de deixar e não esqueça de deixar muito like compartilhar esse vídeo para quem tem dúvida de como dar ovo cozido e forneçam para as suas aves que é muito bom muito importante bem nutritivo tá bom? Em todas as fases da vida tá? Filhote, adulto tudo pode fornecer tá bom? Então foi isso espero que vocês tenham curtido gostado deixado aquele like se inscreve no canal e comentem aí embaixo se vocês já davam se vocês vão passar dá tá bom? Então foi isso tchau tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau